Olá, seja bem-vindo ao canal Equilíbrio e Riqueza. Eu sou Andréia Rocha e hoje vamos trabalhar a energia da prosperidade em sua vida. A prosperidade não se prende apenas a dinheiro. Ela é o resultado da abundância em todas as áreas da nossa vida, amor, saúde, família, trabalho e etc. Para possuir uma vida próspera em todas essas áreas, é preciso entender a prosperidade como um fluxo energético contínuo. E para estar nesse fluxo, é necessário um equilíbrio pleno entre mente, corpo e espírito. É preciso alinhar nosso mundo material e espiritual, sem resistências, sem crenças, sem medo. Esse exercício vai te ajudar com esse alinhamento, eliminando crenças e reprogramando o seu subconsciente para uma mentalidade de equilíbrio e harmonia. Mas antes de começar, não deixe de se inscrever e ativar o sininho de notificações e nos ajude a bater a marca de meio milhão de inscritos. Curta, comente e compartilhe o vídeo. Fazendo isso, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e passa a recomendá-lo para mais pessoas. Gratidão por você estar aqui. Vamos começar? Eu desejo a você prosperidade e muita abundância. Que você possa se abrir para receber tudo o que o Universo tem a te oferecer. Que você possa se beneficiar de toda a abundância existente e disponível nesse mundo. Abra seu canal de merecimento e desbloqueie qualquer resistência. Receba agora sua vitória. Seja receptivo. Acredite e foque seu pensamento no que deseja realizar. Todo poder de atração está em você. Você tem o poder de realizar qualquer coisa. Acredite. Se alinhe na vibração certa e esteja presente no aqui e no agora. Mentalizando seu sonho sem esforço, sem pressa, somente sentindo que é possível. Que você possa de fato sentir e ter plena certeza que é capaz de conquistar tudo, exatamente tudo nesse mundo. Pois você é. Permita se conectar com essa energia. Permita-se entregar a fonte da criação e acreditar que você pode mudar sua realidade. A prosperidade infinita já está disponível para você. Tome posse agora. Receba e celebre tudo o que chegar até você a partir de hoje. Você merece uma vida extraordinária. Uma vida repleta de bênçãos e milagres. Repita essa afirmação todos os dias. Eu mereço uma vida extraordinária. 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 Eu mereço uma vida extraordinária.